Bom, bora pessoal, para mais um vídeo, né? Não deixe de tocar o sininho e ativar as notificações para você estar recebendo todo o conteúdo do dia a dia. Isso é bem cansativo hoje, né? Segunda-feira. Aquela é uma que ninguém quer saber, né? Bom. Sem mais enrolação, né? Vamos aí para o que interessa aí ao pessoal. Fiquei casado aí durante uns 10 anos, mais ou menos, né? Uma pessoa onde, até o momento, quando a gente começou a namorar, achei que era uma pessoa realmente que seria para a vida, né? No começo. Por quê? Porque ela morava num sítio, morava... Tinha uma vida mais regrada, mais diferente, né? Ao passar do tempo, comecei a perceber certas diferenças, né? Começou a mudar, né? E... Uma das coisas que começou a pesar muito foi mentira, né? Mentira no relacionamento. Por quê? Porque eu saía para trabalhar, ela não trabalhava lá até o momento. Não trabalhava e isso daí foi sempre para se trabalhar durante... Três anos. Eu saía para trabalhar, ela... Simplesmente eu saía e ela sumia, né? Aí eu ligava, não atendia. Ligava no celular, ligava no telefone fixo, não tocava, tocava nada. Ligava no celular, ela também não atendia. E isso daí foi pesando, né? Na hora que eu comecei a perguntar para ela onde ela estava, né? Onde tinha ido. Ah lá, esqueci de carregar o celular. Ah, deixei ele no carro. Na hora que eu fui ver, você tinha ligado. Eu não percebi isso daí. Isso daí conta muito. Conta muito por quê? Porque o relacionamento sério, né? Independente se a pessoa ligou e ela não teve tempo, porque ela vai, se ela retorna a ligação. Para poder dar satisfação do estado ou não, né? É claro que não fazia isso muito direto. Para poder estar falando com ela. E aí, passou-se cinco anos, seis anos, eu comecei a perceber uma certa diferença, né? O que estava acontecendo. Tudo foi mudando. A gente saía para viajar. Saía, voltava, voltava, brigado. Ou, às vezes, brigava, indo e ficava brigado. E aí, num mês antes de a gente terminar, ela tinha me pedido, ela tinha me pedido, eu vinha pedindo isso daí direto, no silicone. Então, o tonto aqui foi lá, pagou-se o silicone para ela, colocou. Comecei a cuidar durante duas, três semanas, né? Fazer toda a tarefa de casa. E, depois que sarou, ficou bem, dois meses que eram largados. Como eu tinha um filho, tenho, né? Um filho pequeno, né? Hoje ele está com oito anos, vai completar nove agora em julho. Então, eu falo, eu pesou nele, né? Eu falei para ela assim, falei, viu? Pensa bem, tem uma criança. Ela, não, a criança tem que crescer, tem que aprender já de pequeno. E, depois de grande, ela não aprende. Tá. Ajudei na mudança, tudo aconteceu. Mas, hoje, hoje, você tem que saber muito bem o que você faz, né? se você casa ou não casa. Depois que a gente largou, deu uma relação com ela de nada, né? É só sobre meu filho mesmo, então, eu quero saber. Não quero saber de nada, porque pesou em tudo que eu fiz e nada de valeu. Então, vem sem quem. Eu senti meu parceiro, né? Vê se só do seu lado tá pendendo e do outro lado não está. Se só do seu lado pesar, é porque o seu parceiro ou parceira, né? Eles não tão andando junto na mesma linha de raciocínio, tá? Vou te botar uma outra parte depois e não deixe de seguir o meu canal. e não deixe e não deixe de seguir em e não deixe